Ela me liga, me xinga, me chama de safado Mas quando ela me vê ela não para o lereado Safado e mulher e o esquema já tá preparado Quando a conversa acaba ela me chama, vem pro quarto Vem amor, vem amor Agora eu vou por tudo, eita que eu tô arrumado Vem amor, vem amor Agora eu vou por tudo, eita que eu tô arrumado Eu sou bem safadão, eu sou bem safadão Ela enlouquece e me chama de mozão Eu sou bem safadão, eu sou bem safadão Ela enlouquece e me chama de mozão Vá, isso é o que tu fizer, ô É pra tocar no faredão Ela me liga, me xinga, me chama de safado Mas quando ela me vê ela não para o lereado Safado e mulher e o esquema já tá preparado Quando a conversa acaba ela me chama, vem pro quarto Vem amor, vem amor Agora eu vou por tudo, eita que eu tô arrumado Vem amor, vem amor Agora eu vou por tudo, eita que eu tô arrumado Eu sou bem safadão, eu sou bem safadão Ela enlouquece e me chama de mozão Eu sou bem safadão, eu sou bem safadão Ela enlouquece e me chama de mozão Eu sou bem safadão, eu sou bem safadão Ela enlouquece e me chama de mozão Eu sou bem safadão, eu sou bem safadão Ela enlouquece e me chama de mozão Vai, isso é o que tu fizer, ô É pra tocar no faredão É só bem safadão É só bem safadão E é isso, ô É só bem safadão Eu sou bem safadão, eu sou bem safadão Eu sou bem safadão, eu sou bem safadão